Olá, neste vídeo você vai ver o antes e o agora de atrizes que estão sumidas da televisão brasileira e saberá a idade de cada uma delas. Por favor, deixa muito like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Me ajude a bater uma meta de mil likes. Elane Cristina hoje está com 72 anos de idade. Carol Machado Hoje está com 47 anos. Angelina Munins Com seus 67 anos. A próxima da lista é a atriz Élida Lastorina Hoje com 63 anos. Fátima Freire Hoje a atriz tem 69 anos de idade. A próxima da lista é Joana Fon Atualmente está com 83 anos. Gisela Reimann Atualmente a atriz está com 56 anos. Lúcia Veríssimo Isadora Ribeiro Isadora Ribeiro Atualmente com seus 57 anos. Carla Camurati Carla Camurati Hoje com 62 anos. Luise Cardoso Luise Cardoso A atriz hoje está com 67 anos. Tereza Seiblitz Tereza Seiblitz 58 anos. Tereza Seiblitz René de Velmont René de Velmont Atualmente está com 69 anos. A próxima da lista é Isis de Oliveira 72 anos. Rita Guedes Atualmente a atriz está com 50 anos. Lídia Bronde Hoje com 62 anos. Narjara Tureta Hoje com 56 anos. Deixa muito like nesse vídeo. Me ajude a bater uma meta de mil likes. Nádia Alip Atualmente está com seus 66 anos. Bruna Lombardi Hoje com 70 anos. Luciene Adame 58 anos. 58 anos. A próxima é Miriam Rios 64 anos. Priscila Camargo Priscila Camargo Atualmente está com 64 anos. Denise Milfonte Hoje com 60 anos. Tânia Alves Tânia Alves 69 anos. 69 anos. Lúcia Alves 74 anos. 74 anos. A próxima é a atriz Luma de Oliveira Que atualmente está com seus 58 anos de idade. Simone Carvalho Hoje ela tem 62 anos. Hoje ela tem 62 anos. A próxima da lista é Mila Triste Hoje com 51 anos. A próxima é a atriz Luma de Oliveira A próxima é a atriz Luma de Oliveira A próxima é a atriz Luma de Oliveira Cláudia Luma de Oliveira Cláudia Luma de Oliveira Hoje é a atriz Luma de Oliveira Hoje a atriz tem 53 anos. A próxima é Silvia Bandeira A próxima é Silvia Bandeira Que hoje está com 72 anos. A próxima é a atriz Luma de Oliveira Cinira Camargo Cinira Camargo 70 anos. A próxima é a atriz Luma de Oliveira A próxima da lista é a atriz Luisa Tomé Que atualmente está com seus 61 anos de idade. Rita Malotti Hoje com 63 anos Dio Costa A atriz está com 67 anos A próxima é Suzy Rego Que atualmente está com 55 anos Maria Padilha Hoje com 62 A próxima é Letícia Sabatella Hoje está com 51 Aproveita e me conta De qual cidade você está assistindo esse vídeo E qual dessas atrizes você acha mais bonita Mayara Magri Hoje a atriz está com 60 anos de idade Deixe o like no vídeo Inscreva-se no canal E ative o sininho de notificações Um grande abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau